No dia 23 de março de 2018, foi inaugurada a unidade do SEBRAE aqui, na cidade de Campos do Jordão. O evento contou com a presença do público, representantes do SEBRAE e várias autoridades. Olha, hoje é um dia de alegria para Campos do Jordão. Nós estamos aqui inaugurando mais um posto de atendimento, um posto avançado do SEBRAE, e o SEBRAE aqui, uma revitalização realizada nesse posto que já existia, prestando serviço à comunidade e à população jordanense empreendedora. Aqueles que já empreenderam ou que querem empreender o seu novo negócio, gerando empresa, riqueza e renda e emprego para Campos do Jordão. Uma parceria importante do SEBRAE com a Associação Comercial da Cidade, o Sindicato e a Prefeitura de Campos do Jordão. Eu trabalho com semijóias e bijuterias e, com certeza, é um momento muito especial para adquirir conhecimento e realmente empreender com segurança. E é para isso que o SEBRAE realmente dá um suporte a todo microempreendedor, não apenas eu, conheço muitos que utilizam do posto, e, com certeza, nós vamos utilizar ainda mais e é muito positivo o fato de não precisar que a gente se desloque para outras cidades e ter todo esse serviço à nossa disposição aqui. A inauguração do SEBRAE aqui de Campos do Jordão é uma conquista do município. Há quase 10 anos o município tem o modelo do posto de atendimento empreendedor e agora sendo repaginado para o modelo do SEBRAE aqui. O que muda? Muda todo o modelo de atuação da unidade, então ela deixa de ter um modelo de negócio posto, baseado aí num trabalho de desenvolvimento, e passa a ter agora um modelo de atuação focado em resultado. Então, além de toda a comunicação visual de qualidade, além de toda a qualidade no atendimento que o empreendedor de Campos do Jordão vai perceber, nós também temos agentes preparados e com proposta e com plano de trabalho focando e buscando resultados. E eu, como microempreendedora, sempre utilizei dos serviços daqui e é uma alegria muito grande saber que as possibilidades de atendimento e de serviços aqui próximos de nós na cidade aumentou com a vinda do posto do SEBRAE aqui. Para você empreender no Brasil, você tem que conhecer, estar capacitado, ter a informação e saber como fazer. E essa parceria com o SEBRAE faz isso, capacita o cidadão para que possa ser um empreendedor, para que possa usar bem o recurso que ele recebe através do projeto de financiamento direto, ou no banco, ou usando o seu próprio dinheiro, para que ele saiba, através desse conhecimento que ele recebe nessa capacitação, empreender melhor e assim ter sucesso e bons resultados do seu empreendimento. Queria convidar todos de Campos do Jordão, todos os empresários, empreendedores, alunos que estão pensando aí, que estão se formando e estão pensando em empreender como carreira, que possa vir comparecer ao novo SEBRAE aqui de Campos do Jordão e possam conhecer o que o SEBRAE pode fazer pelo teu projeto ou pelo teu negócio. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto